A Copa do Mundo, uma competição internacional de futebol, será sediada neste ano de 2022 no Catar, um país árabe conhecido oficialmente como um emirado no Oriente Médio, que tem uma população estimada de 2,8 milhões de habitantes. Essa informação é importante. Também aí, sendo apenas 313 mil nativos catarianos. O restante aí não são catarianos, tá? Aliás, demais trabalhadores, aí ele fala, né? São estrangeiros e dá a porcentagem aí dos países, certo? E aí ele pergunta, com base no texto acima, a relação à população total do Catar, o percentual de nativos catarianos é aproximadamente igual a quanto? Então aqui ele quer a porcentagem de 313 mil, quanto que isso representa, nos 2,8 milhões em porcentagem, tá? Uma questãozinha que a gente resolve aí por regra de 3. Então vamos lá, ó. Então se esse total aí é de 2,8 milhões, então 2,8 milhões, eu vou escrever aqui sem a vírgula, né? Vai ficar 2 milhões e 800 mil, certo? Como esse é o total, esse vai representar os 100%. Então eu tô fazendo aqui, ó, quantidade de habitantes e aqui a porcentagem. As duas grandezas aí do problema. E o 313 mil vai representar x%, que é o que a gente vai fazer aí no cálculo, tá? Como são grandezas diretamente proporcionais, multiplica a cruzada e vai embora. Então aqui eu vou ter, ó, 2,8 milhões vezes x igual a 313 mil vezes 100. Isso vai dar 3 zeros mais os dois zeros do 100. Isso vai dar 31 milhões e 300 mil. E aí o valor do x, né, a porcentagem que eu tô encontrando, eu vou pegar esses 31 milhões e 300 mil e vim dividindo aqui por esse 2 milhões e 800 mil, certo? E aí pra facilitar a nossa vida, posso cortar 3 zeros com 3 zeros, posso cortar 2 zeros embaixo com 2 zeros em cima e tenho que fazer aí 313 dividido por 28, tá? uma divisão aí direta, né, 313 dividido por 28. Como ele quer uma conta aproximadamente, eu não preciso fazer essa divisão com todas as casas decimais, né? Quando você começa a fazer essa conta, você vai ver que vai dar 11,1 alguma coisinha. Você não precisa continuar. Só com esses valores você já sabe que é aproximadamente a letra B de bola. Tchau. 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 Tchau.